E aí pessoal, amanhã eu estou fazendo farinha aqui, e é fácil fazer farinha, é só ralar a mandioca, passar na peneirinha e esprever no pano, e depois você tira o polvil, tira a água o polvil e deixa assentar para fazer o polvil, não tem segredo não, mas quem quiser fazer vai ali, é muito fácil, é só ralar a mandioca no ralo, passar na peneirinha e não for nem se prender para o polvil, e se quiser fazer fica dito aí.